A temperatura T de um forno em grau centígrado, deixa eu ver um negócio aqui, acho que o Facebook não entrou, é, ah, tá rolando no Facebook, ah, a galera tá aí, show, simbora, vamos lá, ó, e aí, mandou uma mensagem aqui, deixa eu ver o que é, Kelly, trabalhamos junto num curso lá em Bagulho, show de bola, Kelly, beijão, fica com Deus, cara, saudade, saudade, pacas, muita gente boa, trabalhamos junto, beijão, sucesso aí, vamos lá, a temperatura T de um forno em grau centígrado é reduzida por um sistema a partir do instante seu desligamento T igual a zero, e varia de acordo com a expressão, a expressão é essa aqui, tá, essa daqui que é a expressão, deixa eu botar aqui a expressão, é, Tzão de Tzinho, né, igual menos Tzinho ao quadrado sobre 4, mais 400, é isso, tudo bem, contei em minutos, por motivo de segurança, a trava do forno só é liberada para abertura, quando o forno ative, atinge a temperatura de 39 graus Celsius, qual o tempo mínimo de espera em minutos, após se desligar o forno, para que, para que possa, apoda, né, apoda, é isso mesmo, para que possa ser aberta, né, para que possa ser aberta isso daí, a forma, se alguma coisa errada, para que possa ser aberta, tudo bem? Então, galera, o que que a questão deu aqui? Lembra disso, Marcão fala muito isso, é verdade, função rima com substituição, repete, função rima com substituição, é isso mesmo, função rima com substituição, você vai substituir, é só você ver se é do lado de cá ou de lá, o Tzinho representa o tempo, então, se ele pedir o tempo, eu quero ele, mas ele deu a temperatura que é 39, então, o que você vai fazer? Onde tem esse Tzão aqui, que é a temperatura, você vai botar 39, e vai igualar isso, fica 39, igual a menos T ao quadrado sobre 4, mais 400, ok? É isso, tudo bem? Aí, o que que eu vou fazer aqui, galera? O que tem T de um lado, o que não tem do outro, vai ficar, ó, menos T ao quadrado sobre 4, fica, T ao quadrado sobre 4, igual a 400, menos 39, legal, né? 400 menos 39, meu povo, vai dar isso daqui, ó, vem cá, T ao quadrado sobre 4, igual, quanto dá 400, menos 39, pessoal? Aqui dá 3, aqui dá 9, aqui dá 10, 1, 6, 3, 6, 1, tudo bem? 4 aqui, galera, ele tá dividindo, ele vai passar pro outro lado, multiplicando, então, eu fico com T ao quadrado, igual a 3, 6, 1, vezes 4, então, T ao quadrado, 3, 6, 1, vezes 4, dá 1.444, ok? 4 vezes 1, 4, 4 vezes 6, 24, 1.444. Potência vai pro outro lado raiz, raiz de 1, 4, 4, 4, 4, galera. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou olhar pra minha resposta. Existem métodos aí e tal, você vai olhar pro último número, o último número é 4, né? Se o último número é 4, não pode ser 19, nem 39, nem 20. Correto ou não? Por que não pode ser esses? Porque quando você fizer 19,8, né? De repente vai cair. Ou é 19,8 ou é 38,0. Por que, Renato? Quando você extrai raiz quadrada, galera, o que que é raiz quadrada? Eu tenho que achar qual número é o quadrado da 1.444, correto? O último dígito, ele me mostra muita coisa. Por que o último dígito, se eu pegar 9, por exemplo, 19 vezes 19, 9 vezes 9 é 81. Ou seja, o último dígito vai ser 1. Sempre você faz essa continha, o último dígito é esse cara aqui, tá legal? O último dígito aqui é 4, não pode ser 19. Então, eu já vou testar o 38. 38 vezes 38. Se você fizer 38 vezes 38, qual a conta que dá? 1.444. Pegou essa visão para não perder tempo? Usa a prova a teu favor, gente. Como assim? Vem aqui comigo, olha pra cá. Olha só, gente. O último número é 4. Então, você vai fazer 9 vezes 9, 81. Termine em 1. Se termine em 1, não pode ser. Dizendo 8 vezes 8, 64. De repente, pode ser. Mas não vai ser por quê? Porque aqui, ó, 19,8, né? Teria que ser quebrado. Eu não sei que eu tenha que arredondar. Mas, vamos lá para seguir. 20 vezes 20, 0 vezes 0 é 0. O último é 0. Aqui é 4. 8 vezes 8, 64. Vou trocar ideia. 38 vezes 38 dá exatamente 1.444. Então, o meu tempo é 38. Então, qual é o gabarito? Letra D, Marco V da Vitória. Pegou essa visão aí para não ficar sofrendo? Olha para o último número, olhando para a resposta. Tu não vai errar. Eu tenho certeza. Eu não quero que você erre. Show de bola? Então, dá o teu print aí. Entendeu?